Oi Europa de Inha, sejam bem vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje pessoal eu estou aqui junto com o Gencoffee Oi gente! Junto com o fofinho MC Dilma na sapo, na área Junto com a Belinha Que é o cookie Oi gente! E com a Nili porca Tadinha Oi! Olha o porco rodando Gente, hoje nós estamos aqui nesse jogo, que é uma corrida de bolinhas Aonde? Olha aqui Eu não sei onde está você Olha ali a cabeça entalada Meu Deus Se vocês pegarem, vocês vão ganhar, vai ser uma bolinha nova Peguei Gente, bora lá para a primeira partida então Começou, meu Deus do céu, estamos no deserto Eu já estou na frente Eu já estou em último, como sempre, ai meu Deus Meu Deus Eu que estou em último, me help Gente, eu sou muito merda Meu Deus Eu bati Ai, eu caí para fora Eu caí voando Vai, 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 vai Olha eu ali ó Eu estou em onze, em décimo Em onze Em onze Em um Décimo Ai meu Deus, eu sou um passarinho gente Passarinho não pode ficar no deserto Gente, alguém está no onze, ou no doze, ou no sei lá o que Eu estou em quarto Eu estou em décimo Eu estou em terceiro É ali, ali embaixo É... Eu terminei em terceiro Eu terminei em oitavo Eu terminei em sexto Nossa Primeiro Você fofinho Terceiro Fofinho Morreu para vir Ele terminou em sétimo É, então Bora lá para mais uma Dois Gente, vai começar dois, um e... Meu Deus, começou E gente, o Bial brotou aqui que é o Lhama, enfim Oi Ai, eu já estou em ultimo Rindo de preocupação Não Merlin, eu tentei fazer a mesma coisa e não deu certo Ai, aqui Pelo menos eu não sou a ultima, que a ultima era a Nini Agora não é mais Enfim Ah Tudo bom Ai, meu Deus Ai, gente, por que que eu estou em ultimo? Hein? Eu nunca consigo cortar o caminho Sai Eu... Eu na vida sou o abelhinho Nossa, tem uma terra aqui, gente Que isso? Eu estou em ultimo Não, não sou em ultimo agora não Ai, meu Deus Eu estou em sexto Eu estou em doze Em doze É isso que você não sabe falar o nome, né? Eu estou em doze Ai, meu Deus Eu estou em doze Eles estão em doze Meu Deus, eu estou em sexto Eu estou em doze, ainda Ai Eu estou em doze Não, não sou Eu estou em doze Teriminei primeiro Padadam Eu cheguei Eu não tenho maiores Eu errei Eu tamo em ultimo Olha só Olha aqui, Claudaöh Olha aqui, Clauda 이따 Cadê? Aqui, ó Cheguei em primeiro, ó Ai, tá Aqui, no Motim Eu tô em quarto Tô muito linda, eu cheguei em primeiro. Ai, ai, sai daqui, cabeção. É eu que chego, licença, com licença. Com licença. Gente, começou aqui, todos nós somos cabeções, olha só que lindo. Tá de mim. Corrida de cabeções. Pela primeira vez eu tô em quarto. Não, é quarto. Ai, meu Deus. Ah, fiquei em sexto já. Vou passar a taxa. Não. Passei. Ah, é? Me passou, é? É? Eu tô em primeiro. Sai daqui, belinha. Sai daqui, mulher. Ai, meu Deus. Que que é isso? Que lugar é esse? Eu tô no esgoto. Ah, gente do céu, peguei uma galinha. Como assim? A misericórdia. Tô lá. Tô lá. Gente, que risada é essa? É a minha. É a minha risada de preocupação. Eu tô em quinto. Meu Deus do céu. Eu tô lá em quinto. Ah, cheguei em quinto. Matou, matou. Uhul. Cheguei em quinto, gente. Pela primeira vez. Oh my God. Deixa eu ver isso aqui. Eu cheguei em sexto. Eu cheguei em sétimo. Nossa, nossa. Nossa. Cadê a menina? Eu cheguei em sexto. Ai, o fofinho tá esbanjando sua prioridade. É quem primeiro tomou de novo. Eu sou uma cabeça azul. A Belinha é uma cabeça preta. O Gê é uma cabeça vermelha. E o fofinho é uma cabeça verde. E a Belinha é a cabeça demoniada. E a... E a... A Oxi? Esqueci o nome. A Nili. O quê? Eu misturei dicas. Misturei, menina. E o Dani. Tá bom, ué. Dicas. A cabeça é a Dani. Nath, tá de nome. Ó, eu tô de nome pra representar quem eu sou, meu nome. Então bora lá. Gente, começou. Meu Deus. Ai, é corrida aqui, ó. Nos... Nos negócios de chá. Gente, eu fiquei... Eu vou ultrapassar o fofinho. Eu vou ultrapassar. Ai, meu Deus. Fofinho. Agora eu tô ficando pro que nem você, é. E daí? E o jogo trava. Eu fico em último. Olha onde que eu tô, vai. Dá licença. Ai, Nili, é uma nuvem. Eu quero... Tô em último. Uhul. Tô em décimo. Eu tava bem feliz que eu tava. Eu só estou em torno aqui. É o quê? Eu tava lá na frente. Daí eu fui lá, fui falar do fofinho. Fiquei pra trás. Tô pra trás. Nota. Ai, meu Deus. Ai, eu vou chegar em último. Eu também comecei a pular. Ai, meu Deus. É bem isso. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho atenção para essa corrida. Todo mundo aqui falando isso. É uma cabeça de cachorro. Não, Belinha. Eu juro que eu ouvi você falando. Todo mundo aqui falando grego. Gente, eu vou chegar em décimo. Tô muito chateada. Ó, o like em grego vai ser Hanawê. Eu tava em terceiro lugar. Terminei quem? Cheguei em segundo. Eu cheguei em onde? Eu cheguei em 11. Eu cheguei em décimo primeiro. Eu cheguei em 9. Cheguei em segundo. É o quê? Meu Deus. E é o eu quem? É o quê? Bora lá pra mais uma, gente. Gente, começaram aqui. Começaram. 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 Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sai de mim. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Ai, meu fone vai cair. Delecórdia. Ah, não. Não, não, não. Ah, não tô mais em primeiro. Não fique em primeiro. Jean Coffey, você passou. Tchau, Natasha. Ah, é? Tchau nada. Tchau, Natasha. Tchau, princesa. Tu nem passou eu, fofinho. Nossa. Passa. Até agora. Não passou, não. Passei os dois. Ah, não. Não. Agora você passou. A Belinha que passou, hein. Passei a Natasha. Tchau, Natasha. Tchau, Natasha. Ai. Não, Natasha, não me passe. Gente do céu, eu tô em segundo. Mas eu já passei de você, Biel. Tô em primeiro. Eu tô em... Vai, Belinha, sai. Vai, Belinha, sai. Vai, Belinha, sai. Eu não tô no final, não vem. Natasha, eu já te passei, Natasha. Eu sei que tu me passou. Eu não vou ficar em sétimo lugar. Nem vem, Natasha. Uou. Tô em sexto. Ah, não, não. Eu cheguei em sétimo. Eu cheguei em sétimo. Ah. Eu cheguei em sétimo. Eu cheguei em sétimo. Sério que eu cheguei em sétimo? Não, será que o Biel me passou? Como assim? Gente, bora pra mais uma partida que vai ser a última, talvez. Então bora. Gente, como é isso aqui? Meu Deus. Eu tô em primeiro. Primeiro o quê? Ai, eu devia ter ido pro time. Ih, já tô lá em última. Nossa. Tchau, 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 tchau. Eu que tô indo. Dá licença. Dá licença. Até a Natasha me passou. Ah, agora eu passei. Ah, todo mundo me passou. Descobri um lugar. Que lugar secreto é esse? Gente, mais dias. Ai, eu caí aqui. Todo mundo caiu, misericórdia. Nossa. Eu também... Ai, de mim, Jean-Coffee, seu Jean-Coffee. Seu coffee. Seu café. Ai, misericórdia, eu tenho quatro, eu quero passar todo mundo pra sair em primeira vez. Ah, claro, 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 vai passar. Claro, eu vou passar todo mundo. Como se mudisse com o Nini, é o quê? Ai, eu ganhei no último card, que triste. Ai, meu Deus, gente, eu tô concentrada. Tu tá, tu tá. Sexto lugar. Olha só. Olha o Jean-Coffee. Nossa, todo mundo ficou em primeiro, menos eu. E, gente, é por aqui que eu fico no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. O canal de todo mundo vai estar aí na descrição. É isso, um beijo a todos e tchau. 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 Tchau.